Então vamos começar com os discursos das organizações. Vem aqui mostrar-nos a qual foi a Marcha do Orgulho, para dar o seu apoio à nossa comunidade e para dar o seu trabalho. Porque a marcha não é só, é o Narukun, a Rua do Aleluia, o Sol da Ariana Grande. Também é dar em mim, também é saber o que se passa. E as pessoas que trabalham com nós todos os dias. Vamos começar com a Amnistia Internacional. E Paulo Santos vai dar a boa sorte, vai dar uma ilícita internacional. Vamos lá, vamos aqui atrás do mundo. A partir daqui, a Dariano, a Dariano, a Dariano, a Dariano, a Dariano... ... a Dariano... ...ha decisão de olharmos também mais além. O Peter That Sound é um atributo de apenas os direitos que eles ainda têm mais que a Legenda de Genia. Esta empresa está pedido a respeito da mente por testes civis dos povos, onde quem é identificado como homossexual continua a correr perigo de vida. Ali ao lado, Vitalina Koval é uma ativista de direitos LGBT e mais na Ucrânia. Ele já fez vários ataques pelo seu ativismo. Os atacantes continuam imputados. No Líbano, há cerca de um mês, Adi Dahmer foi preso por estar a organizar a Marcha LGBTI de Beirute. Para conseguir ser encurtado, teve que cancelar a marcha. É pela coragem do Vitor, pela coragem do Vitor Vitor, pela coragem da Adi e de todas as pessoas que têm direito de ser encurtado, do direito da marcha e de ser encurtado, do direito da marcha e de ser encurtado e continuando a fechar. Boa noite e fresca! Boa noite e fresca! Boa noite e fresca! Obrigado. 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 O que é que está falando? 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 O que é isso? 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 O que é isso?